A CIDADE NO BRASIL Valeu! Killer Instinct 2 é um jogo de luta para arcade produzido pela Rare. Ele saiu em 1996 e a máquina em si foi fabricada pela Midway. Não existem portes diretos de Killer Instinct 2 para consoles. Esse que eu estou mostrando é o único até o momento, o do Killer Instinct 2013 Definitive Edition. O mais próximo disso foi Killer Instinct Gold, que é uma versão meio capada desse jogo lançada para a Nintendo 64. Nem tanto pelo hardware do console, mas pelas restrições do tamanho da ROM do cartucho. Eu joguei legal essa versão do Nintendo 64 na época e também até hoje de vez em quando. Eu tenho a fita. Essa emulação que você está vendo aí no fundo foi feita pelo pessoal da Cold Mystics. Falando da emulação, eu não tenho como julgar se ela é boa ou não, porque essa é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo. Você deve estar reparando na moldura ali dos lados. É que a resolução nativa do jogo é baixa para as televisões de hoje em dia. Tem uma opção de stretch da imagem, mas eu acho que ficou melhor assim com as bordas. Sobre as bordas, elas mudam de acordo com o último char antes do último boss. Na emulação que a Cold Mystics fez do Killer Instinct 1, a borda é fixa com o Spinal. Eu acho que eles fizeram assim no primeiro jogo para combinar com o gabinete do Killer Instinct 1. E nessa emulação do 2 eles quiseram dar uma experimentada, sei lá. Bem, voltando ao assunto do Killer Instinct Gold. O lance é que Killer Instinct 1 estava planejado para sair para o Nintendo 64. Ele inclusive possui o hardware marketeado como o Ultra 64, que em tese seria mais compatível com o do Nintendo 64. O problema foi que o lançamento do Nintendo 64 foi postergado várias vezes. O primeiro anúncio foi que ele sairia para o Natal de 1995. Depois, para abril de 96, mas no final das contas ele saiu. E só no Japão, em junho de 96 e em setembro daquele ano nos Estados Unidos. Aí veio aquela parada. Para que lançar Killer Instinct 1 para o Nintendo 64 se ele já tinha sido portado para o Super Nintendo 95? E Killer Instinct 2 era um hit dos arcades. Então eles lançaram Killer Instinct Gold para o Nintendo 64. Killer Instinct 2 foi totalmente desenvolvido pela Rare. E versões beta do gabinete começaram a ser testadas no final de 95. A versão final do jogo saiu no início de 96. Kevin Bayles, um dos criadores da série, produziu o jogo. E Ken Lobby, o outro criador, trabalhou no departamento de arte, além de dar a voz no último boss. Isso eu acho que ele fez meio que de brincadeira. Quem estava do lado dele no departamento de arte era ninguém menos que a lenda Tim Stamper. O plot é meio mongol, mas geralmente é assim em jogos de luta. Aliás, jogos de luta tem isso, né? Independente de com qual char você zere, o sequel precisa de um final verdadeiro para continuar a narrativa. Tipo Mortal Kombat 2. O enredo parte da premissa de que Liu Kang venceu o primeiro Mortal Kombat. Com Killer Instinct não é diferente. Quem matou o Idol em Killer Instinct 1 foi a Orkid. E a morte dele gerou um portal no tempo, arrastando os combatentes para o passado. Isso também trouxe a vida a Gargus, o boss do jogo que é inimigo do Idol. Essa é a justificativa para existirem personagens de 2000 anos. Esse enredo idiota foi escrito por Leigh Lovday. Bem, cada char tem uma motivação razoável para enfrentar o Gargus, pelo menos. Lovday também escreveu Jet Force Gemini, Donkey Kong Land 2 e 3 e outros clássicos. O roster é composto por 11 charfs. Dos trazidos pelo portal foram Black Orchid, Fulgor, Glacius, Jago, Sabiru, Spinal e Combo. Os outros do jogo original morreram. Os novos são Gargus, King Wu, Maya e Tusk. Foi legal ter visto uns rostos familiares em Killer Instinct 2. Até porque os meus personagens favoritos do 1 são a Orkid e o Sabiruuf. Mas claro que eu também joguei com os novos charfs. E desses eu me habituei rápido com o gameplay da Maya e da King Wu. Eu zerei o jogo com a Orkid, claro, e também com a Maya. O meu objetivo era mais ou menos esse. Zerar com um char velho e um novo. Mas provavelmente eu vou voltar para Killer Instinct 2 para zerar com outros personagens. De uma forma ou de outra, é ótimo ter mais um jogo clássico de luta para jogar quando um amigo aparecer aqui em casa. O gameplay é bem menos duro do que o do primeiro jogo. As coisas fluem melhor e claramente tem mais sprites de animação entre os movimentos. Além de favorecer mais auto-combos do que no primeiro jogo. Fora isso, trolls foram adicionados. Killer Instinct 2 também é mais focado no sistema de combos. Privilegiando, de certa forma, o jogador mais agressivo. Isso foi acentuado numa entrevista com Ken Lobby. Nas palavras dele, Eliminar jogatina extremamente defensiva era uma prioridade absoluta. Uma consequência dessa decisão é que os golpes normais ficaram mais fracos. Meio que te obrigando a aprender combos para dar mais dano. Foi adicionado também um movimento de parry. Fora isso, cada char tem mais de um final. Que dependem se você matou ou não determinados personagens durante o avanço do totem. Outra adição foi essa barra ali perto do life. Ela vai enchendo quando você toma dano ou quando um ataque seu é bloqueado. Quando ela enche toda, você pode executar um movimento especial, que pode inclusive ser usado dentro do combo, o que aumenta o dano consideravelmente. O jogo se baseia num sistema de Joken Poe, onde todo movimento especial pode ser quebrado por outro movimento especial de uma das outras duas categorias. Os combo breakers não dependem desse sistema de Joken Poe, o que torna eles mais fáceis de executar. Killer Instinct 2 deu bem mais corpo pra série. E inclusive, várias dessas ideias eram para ter sido executadas no primeiro jogo, mas foram sendo canceladas uma a uma por causa do deadline agressivo imposto pela Nintendo. Isso de acordo com um documentário não oficial linkado aqui na descrição do vídeo. Claro, como eu falei no review que eu fiz de Killer Instinct 1, pros padrões atuais, jogos desenhados à mão envelheceram melhor na minha opinião. Mas é um jogo bem diferenciado dos seus concorrentes da época. E esse foi um ano que teve muita pedrada no mundo dos jogos de luta, tanto nos arcades quanto nos consoles. The King of Fighters 96, o preferido de muitos fãs da série. Tekken 2 também é desse ano, difundindo um pouco mais a até então nova perspectiva de jogos de luta meio 3D com sidesteps. Virtua Fighter 3 também veio com essa pegada, assim como Fighting Vipers, que usa essa mesma tecnologia da SEGA. Street Fighter Alpha 2, uma das milhões de revisitas ao clássico Street Fighter 2, foi lançada em 96 também. Uma das minhas franquias de luta favoritas até hoje, Dead or Alive, também foi lançada naquele ano e fez muito sucesso nos arcades e no Playstation. Em suma, 96 foi um ano forte para jogos de luta. A tecnologia de captura de movimentos da Rare e as estações Silicon Graphics que eles tinham investido conseguiam fazer coisas incríveis. E eu acho que o grande público já tinha percebido isso logo de cara com Donkey Kong Country para Super Nintendo. Inclusive, Killer Instinct 2 para mim é bem mais bonito que Virtua Fighter Tekken ou Dead Are Alive, que também foram criados com tecnologia 3D. O jogo permanece com sistemas de fatalities, mas novamente bem menos agressivos que os Mortal Kombat. Claramente uma diretriz da Nintendo, acionista majoritária da Rare nessa época. Apesar dos movimentos e animações terem sido revistos para esse jogo, é legal ver que vários dos golpes especiais do 1 funcionam no Killer Instinct 2. A curva de aprendizado é pequena. Num geral, o jogo também é mais fácil. Mas é porque, apesar do jogo ser baseado em combos, a IA tem uma tendência a cair no velho truque da voadora seguida de rasteira. E se for com a Orcid, é melhor ainda porque a rasteira dela é em dois tempos. É um macetinho. Gargos é bem mais fácil que o Idol do primeiro jogo. Tipo, eu tive muito mais facilidade de matar ele do que o Full Gore, por exemplo. Apesar de assim como o Idol, o Gargos tem aquele movimento apelão de recuperar o life. Eu fiquei muito confuso na primeira vez que eu zerei todo o life dele. A parada é que pra tu zerar o jogo, tu precisa dar um uppercut no Gargos quando o life dele tá no zero. E o movimento de uppercut é diferente de char pra char. Não é pra baixo e soco forte, por exemplo. Quando eu me liguei nisso, aí foi. Cada char foi dublado por um ator de voz diferente, mas vai. Não dá pra falar disso sem todo o carisma do Chris Sunderland, que retorna como narrador. Robin Binland compôs o soundtrack. Ótimo trabalho e não é pra menos. Esse cara já tinha composto no primeiro Killer Instinct. Ele é um dos poucos talentos da Rare que trabalha até hoje na empresa. Ele viria a compor em jogos como Sabre Wolf do GBA, Conker Live and Reloaded e mais recentemente Sea of Thieves. A placa trabalha com um processador R4600 e um ADSP 2150 pro som. Fora isso, um joystick de 8 direções e 6 botões, portanto, compatível mais ou menos com shotguns padrão Neo Geo. Assim como a placa do primeiro jogo. Na verdade, o hardware é exatamente igual ao do Killer Instinct 1. Eles inclusive reutilizaram o esquema de ler o jogo de um disco externo, não gravado em rons da placa. Nessa imagem da placa, que é do Killer Instinct 2, dá pra ler Killer Instinct versão 4.0 por sinal. No review que eu fiz do Killer Instinct 1 eu falei bastante sobre a placa, então acho que não tem necessidade de repetir. As duas utilizam a tecnologia da Nintendo e da Rare marketeada como Ultra 64 na época, que em teoria permitia portes mais fáceis de criar pro Nintendo 64. O que eu acho que vale a pena é mostrar o gabinete em si dessa vez, bem padrão dos anos 90. A arte lateral com a Orchid também ficou bem legal, e foi feita por Nick Erich, que também fez o design de gabinetes de outros grandes jogos como Mortal Kombat 4, Cruising USA e Revolution X. Killer Instinct 2 não deixou todo o legado do primeiro jogo, tanto que o terceiro jogo da série só saiu 17 anos depois, e nem foi feito pela Rare propriamente dita. Ainda assim, a série permanece como uma importante herança pra história dos jogos de luta. Recomendo 100%. Fala bandidagem, Rejicon aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa análise de Killer Instinct 2. E se você gostou, eu tô deixando aqui do lado a análise que eu fiz do Killer Instinct 1 também. Caso você não tenha visto, talvez te interesse. Mas por essa semana eu vou ficando por aqui, valeu! Tchau! 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 Tchau!